O que é o safadão? O que foi? Ah, meu Deus do céu! Olha, tem que respeitar todo mundo que é pássaro e tá assistindo, né? Então você, o Irapuru, que tá nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Você que mora no bairro de Moema, em São Paulo, e mora numa rua com o nome de pássaro também. Parabéns ao pessoal da Inhambu, Caracucu, Caracucê aí, tudo aí do Cipanospam, né? Pessoal da comunidade da Avenida Cipanospam, tudo aí nos assistindo, certo, amor? É, não vem com esse papo não, porque eu sou que nem meus amigos do Leonard Skinner. I am a free bird. Oh, yes, you are a free bird, but o Tucano is not a free bird. O Tucano, ele é um pássaro muito poderoso, né? Ele ocupa 30% da Câmara dos Deputados, né? Ele está sempre bicando a estrela, tá, 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 não é? É verdade. Olha, e tem os nomes de pássaro engraçadíssimos. Por exemplo, peru-peru, não basta um peru, meu filho? Dois, né? Ah, isso aí é aqueles negócios, os moderninhos adoram essas coisas. É, mas será que o peru-peru tem que ter dois ovos? Não sei. Olha, tem o quiriquiri, tem o, olha, tem o tel-tel da savana. Quem é o tel-tel da savana? Aí, Lec, eu sou um pássaro sinistro, Lec. Eu sou o tel-tel da savana, irmão. Olha aí, os outros pássaros vão se tocar, Lec. De que eles não são nada nessa savana, bicho. Eu sou o rei dessa savana e eu converso com os humanos, Lec. Que tem mais coração que vocês pássaros. Ia, ia, tchou, tchou. Alô, minha bentivoa. Tô ligado em você, Andressa, minha bentivoa. O suato é longe. Hein? Bate a asa. Bate! 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 Que loucura. Que loucura. Oi, oi. Você virou outra pessoa aí? Virou outra pessoa. E você? Depois de ouvir tudo isso, Mano de Bridge, o que eu acho que você poderia fazer pra nós uma proposição musical? O que você acha que deveria fechar esse programa musicalmente falando? Ué, vamos cantar uma música sobre a liberdade pra voar. Pra voar. Exatamente. Eu quero pra você me surpreender. Vai lá. Voar, voar, voar. Eu quero voar. Por isso eu não sou chicleteiro, eu sou asa de águia o ano inteiro. Voar pra lá, voar pra cá, voar sozinho, enquanto. Eu quero abrir as asas e poder ver o mundo e seus encantos. Não importa o sexo, religião ou idade, todos vão voar para ter liberdade. Não importa o canto que você tem, você pode voar também. Eu quero voar. Eu quero voar. Eu quero voar. Eu quero voar. In your head. Feel in the boots, it is very bad. You put on me what I will do now. I don't know. It's maybe back now. Hey, bird, don't do that to me. I fly, I flew, I flee. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Vamos voar. Hey, 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 hey. Abre as suas asas, vá pra lá. Na revoada eu vou estar guiando os pássaros em primeiro lugar. Eu luto contra a extinção. Se eu vejo um caçador te denuncio, meu irmão. Se o pássaro você põe dentro da gaiola. É um sentimento reprimido. Tu é um baita dumboiola. Deixa ele voar. Trancar um pássaro é muito esquisito. Liberdade, liberdade. Na cabeça dos periquitos. Furacão 2000.